Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 24 de novembro de 2022. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho deixado pela irmã Maria Alves. Minha querida, muito obrigada por mais esse sonho. E é um sonho que fala de uma saída repentina, queridos. A saída que nós estamos aguardando. Vamos ao vídeo. A paz, irmãos. Na madrugada de domingo, sonhei com minha partida repentina. Sonhei que estava com um prato de comida nas mãos para alimentar meus netinhos. Mas soube que teria que partir. Repentinamente. Não me lembro para onde. Minha mãe estava comigo. Pegamos as crianças e as colocamos na carretinha de um antigo trator, que mais parecia peça de museu. Há muito tempo não funcionava. Era tão antigo que tinham peças douradas. Parecia ouro mesmo. Eu apertava parafusos, soltava parafusos. Tinha pressa. Na hora de engatar a carretinha, tirei uma válvula dourada, que era idêntica a um pino de panela de pressão. Falei para minha mãe que serviria na minha panela de pressão de 7 litros, que não estou usando porque o pino era muito leve. Não segurava a pressão. Mas esse, por ser pesado, iria servir. Estava naquela correria para fazer o trator funcionar quando acordei. Interpretação Uma fuga repentina. Não havia veículo nenhum disponível, ou não havia combustível. O trator parecia ser a vapor. O pino para a panela de pressão de 7 litros lembra os 7 anos da grande tribulação, e a pressão que vão sofrer os que ficarem. Mas os eleitos vão ser retirados, nem que seja num trator de museu. Maranata 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL